Após a Segunda Guerra Mundial, que houve realmente uma preparação maior pela grande explosão de Hiroshima. Ali houve realmente uma camada que foi aberta e ali começou, no ano de 1953, a nascerem crianças a partir deste ano para receberem as crianças da nova era. Então, quem nasceu em 1953, em especial em 1964, os filhos dessas pessoas, entre 1953 e, principalmente, 1964, foram preparados para virem crianças através deles para poderem fazer a diferença na Terra. Então, o nível consencial mudou a partir da Segunda Guerra Mundial. Por isso que tudo na Terra tem um propósito. Quando há um tsunami, 26 de dezembro de 2004, quando houve aquele grande tsunami, houve para quê? Para desviar-se o eixo da Terra, 6%, 6 milímetros foi mudado o eixo da Terra para não haver a colisão que Nostradamus disse que ia acontecer a explosão em 2012. A Terra desviou o seu curso, Nibiru desviou, desviou o cometa, o satélite, e não houve a explosão. Então, sempre vem algo para fazer a mudança no sistema. Quando a consciência está emergindo para um ponto de uma culminância maior de haver realmente uma salvação. Lemúria e Atlântida não houve, houve a explosão, culminou pela degradação e sumiu todo mundo. Volta com o povo hinduísmo, traz o egípcio, onde tem todos os fundamentos. Tudo que nós vivemos hoje é decorrente da flor da vida, 12 mil anos atrás, e depois disso há 5.800 anos, onde decodificou. Começou em 6.200 anos com os profetas da época, que eram os Matusalém, que viviam 890 anos, 900, 800, 900 anos. E aí eles trouxeram essa energia, Moisés, que traz a concepção, a árvore da vida dentro da flor da vida e leva a resolução. E nós partimos desse princípio, que só foi revelado em 1915. Imagine, 5.800 anos atrás, somente uma espécie tinha o conhecimento, que era o povo judeu. O povo hebreu se transforma no judeu. E aí sim, parte desse conceito, em 1915, começou a frequência. Aí houve a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque isso foi revelado aonde? De Jerusalém, na Alemanha. Ou começou as grandes guerras. Porque nós não estávamos preparados ainda para receber. Aí houve a guerra, para haver uma nova reformulação. Houve a Segunda Guerra Mundial, para poder realmente entender todo esse processo. E aí começa uma nova espécie humana. E aí a gente vai evoluindo. Aquela história de que tem males que vêm para bem, infelizmente. É, infelizmente. Mas o mal não briga com o bem, nem o bem com o mal. É que para arrumar tem que avançar. O mal não briga com o mal. O mal vai brigar sempre com o mal. É um mal brigando contra o mal. O bem fica na espera, olhando. E quando um dos maus realmente baixa a guarda, ele consegue emanar aquela energia. E aí há um conciliamento entre tudo isso.